Oi, desculpa a cara de sono, mas esse é um vídeo super rápido, porque eu quero mostrar pra vocês É sobre essa máscara Love Alpha, que vende lá na Neb Shop, ela é uma máscara incrível e muita gente tem dúvida de como usar Porque ela vem assim, nessa capinha cheia de leopardo, oncinha, enfim E aí dentro vem um folhetinho explicando como usa, e aqui vem duas máscaras, eu vou tirar pra vocês pra ficar mais fácil pra vocês verem Vem duas máscaras, vem uma pequenininha e uma maior, na verdade essa é a Transplanting Gel, que é o gelzinho preto, como se fosse uma máscara comum E esse é o Natural Fiber, que são fibras, eu vou mostrar as duas pra vocês Então, esse é o gelzinho, que é normal, tá vendo? É uma máscara comum E essa daqui são fibras Acho que dá pra ver que são fibras E então eu vou mostrar pra vocês, eu vou passar num lado do olho pra vocês verem a diferença que faz e como que usa O primeiro passo, a gente sempre vai começar pelo gel, que é a máscara comum E esse gel, a gente vai aplicar desde a raiz da base dos cílios até em cima A gente vai caprichar bem, eu vou fazer nesse olho aqui pra vocês conseguirem ver a diferença de um cílio pro outro Então, ó, desde a raiz até em cima Não tem problema se borrar em cima, eu sempre me borro quando eu vou passar rímel Passei o gelzinho Agora eu vou vir com a máscara de fibra E o que eu vou fazer é passar por cima desse gel Eu não aconselho a passar bem na base dos cílios Porque essas fibras podem acabar entrando no olho e acabar machucando Então eu passo assim, ó, só no comprimento E vou passando Acho que já dá pra ver A super diferença que já deu, né Agora, pra finalizar Pra fixar essa fibra Pra fazer com que ela não caia A gente volta com a em gel novamente A gente volta com a em gel novamente Agora, se vocês quiserem, vocês podem repetir Eu vou repetir pra vocês verem Vou passar a em fibra de novo A com fibra, né E quanto mais você passa, mais volumoso e maior ele vai ficar Volto com a em gel de novo Vocês conseguem ver a super diferença que deu De uns cílios pro outro Eu vou limpar o borrado, vou esperar secar e volto aqui Então eu limpei e vocês conseguem ver a super diferença que dá nos cílios sem usar Curvex Ela não é a prova d'água Mas ela dura bastante no olho E com o tempo as fibras não começam a cair Elas vão ficar certinha no lugar Você não precisa se preocupar Eu vou deixar o link aqui embaixo De onde vocês podem encontrar Que é com a Debbie Shop É um rímel incrível E ele não deixa os cílios duros O que é mais legal Vocês conseguem ver a super diferença que dá Espero que vocês tenham gostado Foi um vídeo rapidinho Como usa o Rímel Love Alpha Super beijo e até o próximo vídeo E aí Amém.